Bom gente, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo e da nossa palestrante. Primeiro eu vou dar uns recados rápidos, antes da gente começar. No link do Padlet vocês vão encontrar alguns materiais extras sobre o evento. E também os links para o 3 minutos e meio, para o mural de exposição de projetos de divulgação científica e para o concurso de fotografia. E lá também tem o link da plataforma Wonder, onde os participantes vão poder interagir entre si, é só clicar no link. Bem simples. Bom, queria apresentar a nossa convidada, a Alexandra Almeida. Ela é diretora de redação da FAPESP, formada em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Ciência Política pela USP. E a nossa palestra é sobre o papel do jornalismo científico na divulgação científica. Bom evento a todos. Eu estarei aqui, caso tenham alguma dúvida. A gente combinou de fazer meia hora de fala e depois abrir para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela apresentação e pelo convite. Enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. O que me foi pedido foi conversar um pouquinho sobre a nossa experiência na revista Pesquisa FAPESP. Que, enfim, eu gostei muito da apresentação que veio no convite, que falava que era uma revista 100% dedicada à pesquisa. Que eu acho que é um bom resumo do que a gente tenta fazer. Então, vou começar. Licença. Eu vou terminar a minha apresentação para você. Ah, desculpa, achei que eu já tinha... Não, não, o que é? A tela, você diz? Isso. Ah, pronto. Então, eu não fiz, eu decidi não fazer uma apresentação PowerPoint. Eu tenho várias, enfim, eu posso mostrar qualquer coisa se me perguntarem ou, enfim, posso... Mas eu achei que ficava, era mais, enfim, mais tranquilo ter uma conversa mesmo. Mas eu tenho vários materiais que eu posso ir mostrando no meio do caminho. Ah, tudo bem. Então, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a revista, de onde a gente veio, o que a gente faz e quais os desafios e, enfim, como é que a gente está lidando com esse momento. E, enfim, mas daí eu gostaria de deixar mesmo o tempo de perguntas e respostas, porque a gente fica tentando adivinhar o que as pessoas podem querer saber e a gente nunca consegue ter uma, enfim, ter uma ideia, uma noção tão boa quanto quando as pessoas efetivamente interagem e nos contam o que está acontecendo. Então, especialmente nesse modelo online, é muito difícil você saber se está chato, se está legal, se está interessante, se responder alguma pergunta. Então, por favor, perguntem depois o que quiserem. Então, em linhas gerais, a revista Pesquisa FAPESP, ela vem da FAPESP, que é uma fundação estadual de financiamento à pesquisa. Então, qual é o sentido da sua existência? É você ter uma revista, a gente tem uma fundação que financia a pesquisa. Então, você pergunta, e financia essa pesquisa com dinheiro público, né? Com dinheiro dos, enfim, todos os cidadãos de São Paulo contribuem, né? Por meio dos impostos, do consumo, para financiar essa fundação. Então, o que que, e para que que serve, então, né? O que que serve? O que que é essa pesquisa que a FAPESP financia? O que que é a ciência? E por que que a ciência tem que ser financiada, tem que ter um fator importante de financiamento público? Então, de uma certa forma, a revista existe para tentar responder continuamente a essa pergunta, né? De o que que é essa ciência, para que que ela serve e, né? E qual o seu sentido, né? Então, o nosso foco, o nosso universo na revista, ele é super amplo, porque é pesquisa, quer dizer, tem que ter pesquisa, tem que ter conhecimento científico, tem que ser conhecimento que foi produzido de uma forma sistemática, que foi publicado, que foi discutido, foi avaliado por pares. Essa é a base da revista, mas isso em todas as áreas do conhecimento, porque a FAPESP também financia pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Então, a ideia é poder mostrar um leque, assim, de conhecimento produzido, né? Por pesquisadores brasileiros, não só paulistas, mas pesquisadores brasileiros, na verdade, não só brasileiros, mas pesquisadores em instituições no Brasil e também brasileiros no exterior, a gente também acaba tratando também. Então, a ideia é conhecimento produzido, conhecimento científico produzido no Brasil ou por brasileiros, em todas as áreas do conhecimento. Então, isso vai desde ciências da vida, ciências exatas, matemática, que a gente cobre pouco porque é difícil, física, literatura, linguística, artes, enfim, tudo que entra como uma área de conhecimento científico, que pode ser estudado de acordo com o método científico, vale, a gente considera como algo que pode ser tratado na revista. Então, a gente seleciona, então, a gente está sempre à busca de resultados de pesquisa que a gente acha que podem render, daí vem a questão, como é que a gente escolhe, né? Quer dizer, tem que ser um conhecimento novo, né? Tem que ter alguma coisa que tenha sido desenvolvida, que tenha sido acrescido ao que se conhece daquele tema. E tem que ser alguma coisa que a gente entenda que a gente consiga escrever um artigo que seja interessante, uma reportagem, seja interessante, que seja atraente para o leitor, que ele possa aprender ou gostar, ou, enfim, ser instigado com base nesse texto, que seja instrutivo, seja para divertir, seja para aguçar a curiosidade, mas que tenha alguma coisa que a gente consiga a partir desse tema produzir uma reportagem que seja boa de ler, ou que a gente espera que seja boa de ler. Então, esse é o primeiro recorte. O segundo recorte que a gente tem, além de mostrar esses resultados todos, que, aliás, é bom enfatizar, tem a ver com a ciência, tanto a ciência que tem, entre aspas, utilidade, quanto a ciência que simplesmente, pelo menos quando ela é produzida, ela existe para que as pessoas, para que a humanidade saiba mais, para que as pessoas tenham mais conhecimento, e que algum dia pode ser que se descubra que tem alguma utilidade, ou pode ser que não tenha, mas pouco importa, o importante é o percurso. Então, a gente tem essa preocupação de mostrar esses resultados, mas também mostrar que a ciência pode ser interessante, ela pode ser divertida, ela pode ser, enfim, esse não é o foco principal, mas ele também está no pacote. Então, tem temas que a gente escolhe tratar simplesmente porque a gente achou curioso, a gente achou que renderia, tinha belas fotos, ou algum tema que, enfim, algum resultado de pesquisa que você fala, puxa, o resultado que a pessoa descobriu, assim, ia para um lado, e acabou chegando no resultado outro, que processo é interessante, e que vale a pena ser contado, né? Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha. O segundo ponto que a gente tenta trabalhar bastante, também, é sobre como a ciência é feita, né? Quer dizer, então, aqui a gente está falando desde o sistema de ciência e tecnologia no país, financiamento, as profissões, as questões, por exemplo, de ética, boas práticas científicas, como se publica, tipos, né, modelos de vantagens e desvantagens, acesso aberto, preprint, enfim, todas essas questões, né, como dificuldades, né, problemas, e, enfim, esse mundo do fazer ciência, né, é um dos pontos que a gente, financiamento, a gente tenta cobrir de um leque variado aí, de maneiras, né, a gente tem algumas sessões fixas na revista e tem, faz reportagens sobre esses temas também, isso é uma preocupação que a gente tem, não é só resultados, mas é como se faz e como as pessoas fazem. Então, aqui, eu chamaria atenção até para o, o que tem a ver com o terceiro ponto, que é, da ciência no dia a dia, no noticiário, que é um assunto que a gente tem, crescentemente, procurando fazer, que é você olhar o noticiário, as questões que estão acontecendo, e falar o que tem, o que a gente pode falar sobre isso com base em pesquisa, né, então, desde questões, como, pegar a capa da próxima, da revista que sai agora em julho, que é sobre o censo, né, teve toda uma discussão sobre o censo, o que que é o censo, não, sobre ter ou não ter o censo, nossa, tem alguém furando alguma coisa aqui do lado, é, ter ou não ter o censo, e daí a gente falou, bom, como, o que que isso tem a ver com pesquisa, como é que a gente pode tratar disso, é, com base em pesquisas, porque o censo é importante para a pesquisa, então, enfim, foi um tema do noticiário, que a gente foi lá e decidiu enfrentar, com base, nesse recorte da pesquisa, então, a gente faz isso o tempo todo, assim, vamos tratar de agrotóxicos, SUS, né, pesquisas que estudam o SUS, para que que ele serve, como ele funciona, por que que ele foi criado, como ele foi criado, é, os mais variados, assim, os mais variados temas, a gente vê, né, que estão em pauta, estão em evidência, e a gente fala, não, como é que a gente pode contribuir para a compreensão desse tema, sempre com base na pesquisa, então, e acho que talvez o maior exemplo, que é o que eu ia comentar agora, do que tem a ver com o ponto anterior, sobre esse, essa tentativa de pegar as coisas do dia a dia, é a nossa cobertura sobre o COVID, então, quando chegou, né, no ano passado, começou a pandemia, que o Silas estava me perguntando um pouco mais cedo, começou a pandemia, a gente falou, bom, nosso recorte é pesquisa brasileira, é, né, desenvolvido em instituições brasileiras, ou por brasileiros no exterior, mas, quer dizer, COVID é um super assunto, e tem tudo a ver com ciência, então, vamos abrir uma exceção, e vamos tratar COVID de uma forma mais ampla, não só, entendendo que é uma questão de interesse público, é, ter uma revista que se dedique a discutir temas, né, da, da COVID, da perspectiva da ciência, então, a gente começou a trabalhar isso, então, a gente começou, né, ter uma cobertura, fizemos inúmeras capas de lá para cá, sobre COVID, e toda edição a gente faz várias reportagens sobre o tema, e uma das coisas que a gente tentou fazer, que tem a ver com esse, como a ciência é feita, é, a gente criou uma sessão que chama Pesquisa na Quarentena, que são relatos que a gente publica sobre pesquisadores que trabalham, que foram, tiveram sua pesquisa afetada pela COVID de alguma forma, isso, de alguma forma, é vago, mas é para ser vago mesmo, porque é bem, é bem amplo, assim, pessoas que, que não conseguiram mais fazer seu trabalho de campo, porque não puderam viajar, pessoas que decidiram começar a estudar COVID, porque acharam que tinham que contribuir, pessoas que estão trancadas em casa, enfim, o modo, como o modo de fazer ciência foi afetado no Brasil, pela pandemia, então, a gente vai publicando esses relatos, a gente já fez, acho que mais de 50 relatos, agora já até perdi a conta, enfim, estão todos lá no nosso site, mas, então, é uma coisa do dia a dia, uma mistura do dia a dia com fazer ciência, com também, é, os resultados, né, então, em alguns casos, a gente conta o que que foi feito, o que que não foi feito. Então, em resumo, quer dizer, isso que a gente tenta fazer, né, a gente tenta falar dos resultados, do que que é pesquisa, de como a ciência é feita, e, de como tem pesquisa na nossa vida, no nosso dia a dia, nosso cotidiano, e contribuir dessa forma, para mostrar o que que tem de pesquisa por trás. E a gente faz isso, é, de várias formas, quer dizer, a gente escreve, a revista nasceu, ela primeiro foi um boletim, depois ela virou a revista, a gente já está no número 305, e, então, ela continua tendo uma revista impressa, que a gente publica todo mês, que eu sei que é uma coisa que, enfim, para muitas pessoas, especialmente as mais novas, é uma coisa meio, parece coisa do passado, mas ainda tem muita gente que gosta de revista impressa, que vai à banca, que compra, inclusive porque a revista, a gente tem lá disponível um acesso na íntegra, no nosso site, você pode baixar como PDF, você pode baixar folheável, você pode, enfim, de tudo quanto é jeito possível, e mesmo assim, tem gente que assina, que paga para receber a revista, que vai à banca e compra. Então, a gente continua tendo a revista impressa, ela é muito, muito, muito querida, mas a gente também faz conteúdo, além do conteúdo que vai para a revista impressa, a gente publica muita coisa no nosso site, todos os dias tem reportagem nova, e a gente veicula essas reportagens também nas mídias sociais, nos nossos canais nas mídias sociais, a gente faz um programa de rádio semanal, que também vira um podcast, que está no nosso site, também tudo com base nessas reportagens que a gente vai produzindo, e a gente faz vídeos, a gente tem um canal no YouTube, e a gente faz vídeos a cada 15 dias, sempre com base também em alguma reportagem que a gente publicou. Que bom, Ricardo, se você quiser assinar, é super baratinho, o estudante tem um mega desconto, então vale a pena, eu recomendo, eu sei que eu sou suspeita, mas, então a gente também faz isso tudo, quer dizer, a revista você pode ler ela digitalmente, como faz o Ricardo, ou você pode comprá-la, ou você pode ler os pedaços, enfim, tem as newsletters também, a gente também envia por newsletter, que é algo que a gente vem fazendo, tem tentado aumentar. E... o rádio, pode, vídeo, isso, mídias sociais. Daí a pergunta é, eu falo assim, bom, tá, mas para quem vocês escrevem, que é uma boa pergunta, a gente escreve, originalmente, a revista nasceu como um boletim, que era de pesquisador para pesquisador, vamos dizer assim, era um universo, que era restrito, vamos dizer, ao grupo de pessoas que recebe bolsa, ou auxílio FAPESP, então, para ter noção de outros, outras pesquisas em outras áreas, porque em geral, a área da própria pessoa, ela cobre por outros meios, e não por nós. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir, a gente ouve com muita frequência, que é as pessoas falarem, ah, mas eu leio a revista, eu sou biólogo, e eu leio a revista para saber o que está acontecendo nas outras áreas, em física, em artes, em literatura, porque justamente, você é um especialista na sua área, você vai ler a literatura especializada na sua área, se você é um pesquisador, mas e o resto, e o conhecimento que está sendo desenvolvido em outras áreas, então, isso tem uma, assim, é o nosso público original, vamos dizer assim, mas com o tempo, com o passar do tempo, a revista foi ampliando também, porque ela foi mudando a sua forma, você vai evoluindo, vai percebendo as questões, ela passou a ser vendida em banca, então, obviamente, ela não vai só para pesquisador, tem público em geral, que nos lê, assim, a gente tem bastante público de estudantes, em geral também, não só universitário, muito universitário, mas também ensino médio, fundamental, a gente percebe bastante, e outras partes, pessoas que são ligadas à pesquisa, mas no governo, no terceiro setor, e público em geral, a gente recebe cartas, comentários, enfim, de pessoas, de tudo quanto é lugar, até, uma coisa que parece engraçada, mas que eu tenho muito orgulho também, até de presídio, a gente já recebeu e-mails, e-mails não, porque eles não podem, mas cartas, pedindo doação de exemplares para a biblioteca, então, realmente, o nosso público, assim, tem um pouquinho de tudo, e daí vem o desafio, né, que na verdade, é muito legal, né, Carlos, já aconteceu duas vezes, assim, a gente doou, porque a gente costuma doar, quando a gente recebe pedidos, a gente faz, aliás, doa lotes da revista, quando a gente vai atrás de pessoas que têm o interesse, porque a gente recebe de volta, as revistas que não são vendidas, não são vendidas em bancas, a gente tem que mandar um lote grande, volta um lote, o que volta é a gente distribuir em eventos, na época, né, pré-pandemia, em que as pessoas iam a eventos, a gente distribuía com frequência a revista, e a gente procura lugares que possam se interessar, que têm bibliotecas, a gente distribui para as bibliotecas estaduais, do estado de São Paulo, bibliotecas estaduais, não, as bibliotecas das escolas de ensino médio, as escolas públicas, a gente distribui também a revista, mas a gente tem esses lotes, a gente entrega, e a gente recebeu duas vezes pedido de presídio, pedindo doação de revista, e a gente mandou, e com muita felicidade, que é justamente agora o que eu ia falar, que os nossos desafios são dois, eu resumiria, acho que um, alcançar mais pessoas, porque a gente acha que a gente tem um trabalho que vale a pena ser lido, e que ele pode ser lido por muitas pessoas, as pessoas não conhecem, e o segundo lugar é justamente, o segundo ponto é justamente esse, que é ter um feedback, ter uma conversa melhor com quem nos lê, para a gente saber o que a gente acerta, o que a gente erra, e onde a gente pode melhorar, e onde, enfim, ter uma interação maior, porque, quando era no mundo mais analógico, a gente tinha a revista impressa, a gente, que a gente ainda tem, e você, por exemplo, você tem um bom caminho, para você saber, se você está indo bem, ou está indo mal, é você, as vendas, você está vendendo bem, a revista vendeu bem, essa capa teve, teve muita saída, teve pouca saída, mas, isso vai ficando cada vez mais difícil, mesmo a gente ainda tendo, vendas em banca, e assinaturas, as nossas assinaturas, é uma coisa, assim, volume pequeno, mas, assim, a cada mês, mais pessoas que descobrem a revista, vão assinando a revista, assim, então, uma coisa assim, todas as revistas do mundo, do mundo, estou exagerando, mas, enfim, a tendência é queda de circulação, e a gente, pouquinho a pouquinho, a gente vai subindo, 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 então, enfim, tem, a gente sabe, a gente tem esse indicador de que, bom, alguma coisa a gente está acertando, né, porque as pessoas estão querendo comprar, e estão querendo assinar a revista, mas, é pouco, né, e daí você, como é que fala, você, com o mundo cada vez mais digital, a gente também tem cada vez mais dificuldade de ter um retorno, então, você pode falar, não, a gente olha quantos page views no site, a gente olha os acessos nas mídias sociais, tudo isso, mas, não é bem, né, você fala, bom, mas o que que pega, né, o que que as pessoas estão gostando, o que que não estão, vou dar um exemplo rápido, assim, tem, tem um assunto que, assim, o, a reportagem mais acessada da revista, de todos os tempos, é uma reportagem que a gente fez, sei lá, mais de dez anos atrás, sobre cúrcuma, e a gente não sabe, por que que as pessoas, da onde vem o interesse nessa matéria, entendeu, assim, por que que as pessoas procuram essa reportagem, a gente tem uma hipótese, tem a turma que defende que é porque o título é chamativo, ele chama o veneno que, o remédio que é veneno, enfim, tem um nome, assim, meio chamativo, mas tem outras pessoas que falam, não, porque cúrcuma, tem muita gente que procura uma alimentação mais natural, ou, enfim, questões medicinais, que procura, né, ter interesse nesse tema, então, não, e daí a gente está até fazendo uma, estamos revisitando essa matéria, reapurando, para ver o que que tem de novo, por isso que, assim, ela está, está em mente agora, para ver o que que tem de novidade científica nessa área, para a gente fazer uma nova versão, e daí a gente vai testar mais uma vez, assim, mas a gente fica, né, você fica sem saber, assim, mas o que que é, caiu em algum grupo, alguma universidade, alguém postou num, num, num grupo virtual, enfim, mas como é uma coisa a longo prazo, você fica, né, querendo saber mais sobre o que que, o que que tornou ela tão atraente, e, e na verdade é isso, assim, a gente, como a pesquisa, né, a gente está falando de pesquisa, e às vezes a gente está falando de uns temas, assim, tem temas que a gente trata que, sabe, assim, que são sofríveis, assim, são difíceis, são, duros, são chatos, mas a gente acha que a gente tem que fazer, assim, né, a gente tem, inclusive a gente tem essa categoria, na, na nossa reunião de pauta, que é falar assim, não, essa é daquelas matérias que só a revista faz, né, só a gente que faz, ninguém mais vai fazer uma matéria sobre esse tema, porque tem, então não é que a gente quer saber o que que o público está querendo, para a gente fazer tudo que o público quer, tem coisas que a gente faz, porque editorialmente a gente acha que é importante a gente tratar daquele tema, por, por mais variados motivos, mas a gente gostaria de saber, né, ah, isso daqui não, isso está muito chato, sabe, ou às vezes, ah, não, isso daqui eu fiquei com vontade de saber mais, né, então, e óbvio, né, você pega um grupo, se eu pegasse o grupo de todas as pessoas que estão aqui hoje, né, me dando essa alegria de participar dessa conversa, certamente, né, você dá um texto para todo mundo ler, vai ter uma pessoa que vai falar assim, nossa, que demais, achei o máximo, vai ter outro que fala assim, nossa, que coisa mais chata, vai ter outro que fala assim, hum, achei difícil, não, eu fiquei, não achei difícil, eu queria saber mais, então, é claro que não dá para, né, assim, você nunca vai ter um, um, um retorno homogêneo, e nem a gente quer, e a gente, até a gente defende isso na revista, que tem matérias que são difíceis, tem matérias que são mais simples, tem matérias que são mais legais, e tudo bem, entendeu, sabe, a gente acha que tudo bem, que a vida é assim mesmo, assim, que não tem, não tem que ser tudo, antes tinha uma linha editorial, que era, no jornalismo brasileiro, que era assim, que você tinha que ter um leitor único, então, você tinha que pensar que você estava escrevendo para uma pessoa de X anos, com X grau de formação, com X interesses, e era sempre para essa pessoa que você escrevia, assim, a gente não acredita nisso, mas, você ter essa resposta, saber o que as pessoas estão achando, o que não estão, é uma coisa que a gente sente muita falta, então, como você tem, as questões, por exemplo, das mídias sociais, você esbarra nos algoritmos, né, na verdade, não é, necessariamente o que você escreve, o que você postou, que é legal, que é, pode ser que, enfim, se a gente não impulsiona, a divulgação, então, daí, não atinge ninguém, né, enfim, não é uma coisa direta, então, eu acho que isso, talvez seja uma das maiores dificuldades, que a gente tem, é saber um pouco mais, de quem nos lê, o que gosta, o que não gosta, para onde a gente poderia melhorar, e conseguir chegar a mais pessoas, que, enfim, é algo que a gente procura também. Então, eu estou quase terminando, só, enfim, a última coisa, que também foi algo que me foi perguntada, quando, né, a gente conversou sobre fazer essa, essa apresentação, que é sobre a importância de ter uma revista 100% de pesquisa, né, como a gente começou falando. assim, eu, a minha opinião é que, as pessoas procuram fontes, cada vez mais, como tem muita alternativa, muita opção, você consegue virar um especialista de qualquer coisa, muito rapidamente, as pessoas procuram fontes, em quem, né, que deem a elas, segurança, confiança, né, assim, você tem muita oferta, mas você quer ter uma fonte que você confie, que você fala, não, acho que se eles escreveram sobre isso, é porque, isso deve estar certo, assim, e a gente se empenha muito para ser uma fonte de confiança, de que a gente tem um processo super longo de, não vou ficar enchendo vocês de detalhes, mas, todo o nosso processo de, para fazer uma reportagem, a gente, quem lê, quem não lê, quem pesquisador lê, sabe, fala, não, isso daqui não está certo, a gente corrige, vai para um outro especialista que lê, assim, a gente faz um monte de filtros, para tentar garantir que aquilo que a gente publica, seja correto, cientificamente falando, que esteja equilibrado, que a gente dê um contexto, que a gente explique aquele universo, que a gente tente ser claro, e, então, a gente, e hoje em dia, o jornalismo não tem, sabe, assim, não é muito fácil sentar aqui, bater, falar todo mundo, sabe, os jornais são ruins, as revistas são ruins, assim, as pessoas fazem o que dá, tem pouca gente, tem pouco dinheiro, tem tudo, então, a gente tem esse privilégio de estar, de ter essa revista, de poder fazer esse trabalho, então, enfim, eu acho que é importante, vamos dizer, e algo que é um dever, que a gente tem essa, procurar a qualidade daquilo que a gente publica, e o alcance, né, que as pessoas tenham conhecimento disso, e isso é algo que a gente cultiva todos os dias, né, não é uma coisa que de um dia para o outro, você, sabe, todos os dias você tem que trabalhar para manter, porque se é rapidamente, se você perde, você perde, assim, daí você tem que trabalhar muito para reconquistar, e aquilo sempre vai estar lá, né, você vai ter aquela, aquela dívida ali marcada, que muitas vezes não vão, não vão esquecer, né, então, é uma coisa que a gente, né, trabalha muito para manter essa, essa qualidade, e, nesse sentido, ser vinculado a uma fundação que tem a reputação que a FAPESP tem, é muito bom, porque isso nos dá também uma credibilidade, mas, por outro lado, quer dizer, não só é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que se a gente falar alguma bobagem, a gente pode estar, né, prejudicando a fundação, como, isso também tem o contra, né, que isso não é uma reclamação, mas, a partir do momento que você, você está associado a uma fundação, tem gente, tanto que uma das coisas mais frequentes que eu ouço é, ah, mas vocês não falam só sobre pessoas, sobre pesquisas que são financiadas pela FAPESP? Não, a gente não fala só sobre pesquisas que são financiadas pela FAPESP, a gente acaba falando muito, mas, em parte, também porque a FAPESP financia muitas pesquisas em São Paulo, que é um Estado que financia, né, que tem, que produz muito da ciência brasileira, mas a gente procura falar de pesquisas, de instituições nacionais, de tudo quanto é, enfim, de tudo quanto é Estado, quanto mais nacional, melhor, e, enfim, então, você sempre pode acabar sendo associado a, ah, não, mas vocês só falam coisas que são ligadas, enfim, tem essa associação institucional, vamos dizer, que também é uma coisa sobre, que para a gente é boa, mas que a gente tem que mostrar o tempo todo que a gente, que a gente é independente, que a gente faz, mostra o que a gente está publicando, é porque a pesquisa é boa, e ela rende uma boa reportagem, não porque é uma pesquisa da FAPESP, então, a gente tem esse desafio também. Então, enfim, encerrando, é, a minha fala, com alguns minutinhos, mas poucos, achei que eu fosse deixar mais tempo, é, eu acho que, enfim, a gente tem essa, a nossa importância, é, essa a gente tem que tentar, a gente tem uma responsabilidade enorme, e tem que ter claro o que a gente sabe fazer, né, e a gente, enfim, e fazer o que a gente faz bem feito, e, para o máximo de pessoas possível, então, esses são os nossos desafios. E é isso, muito obrigada, para quem estava aqui. Obrigada, Alexandra, pela apresentação, então, agora, eu quero convidar os participantes, a fazerem perguntas. O Eduardo, acho que levantou a mão, primeiro. Oi, boa tarde, obrigado pela palestra, meu nome é Eduardo, sou gestor de difusão do Centro de Terapia Celular, da USP, que é um dos CEPIDs da FAPESP, e, primeiro, parabenizar pelo trabalho, a revista FAPESP é referência para a gente, né, de apuração, de trabalho, de carimbo, que aquela pesquisa atingiu o seu objetivo, que é a divulgação, né, com qualidade. mas eu queria saber de você, Alexandre, como trabalhar hoje, um universo em que vocês demoram para realizar a apuração, para entregar uma informação de qualidade, mas, ao mesmo tempo, ela é desconstruída, uma velocidade muito grande, com esse processo de desinformação, que a gente vê nas redes sociais, em outras mídias também, até aquele processo que você falou, que hoje você não pode garantir que todo mundo tenha esse mesmo cuidado em trabalhar com a informação. E uma segunda pergunta, é se existe algum projeto da revista em chegar para o público, para os estudantes, ainda lá na parte da educação básica, de tentar transformar um pouco o conhecimento deles na divulgação científica, a importância deles mesmo terem critérios mais assertivos em relação à avaliação do que é ciência, do que não é, do que é achismo. Então, são essas duas questões. Obrigado pela oportunidade. Bom, deixa eu ver se eu consigo, se eu entendi bem. O primeiro ponto é sobre como a questão de como a informação ela é, vamos dizer, ela é desconstruída, mudada, enfim, ressignificada, hoje em dia. Isso, na verdade, é um pouco o que eu estava dizendo antes, a gente fazer o que a gente consegue, o que a gente consegue fazer. Então, o que a gente consegue fazer é garantir até um grau bastante alto de qualidade, de confiabilidade do que a gente faz, e tentar divulgar isso o máximo possível. Então, a gente tem, por exemplo, a revista, ela praticamente toda, você pode republicar, repostar, a gente colocou lá em licença Creative Commons, então, quem quiser, quem tem blog, quem tem um site, quem tem alguma coisa que pode, que não é um uso comercial, pode republicar as nossas reportagens e pode reutilizar. E a gente quer que isso aconteça. E ter, e construir, né, essa marca, que nem você falou, e eu agradeço muito, o selo de qualidade que as pessoas olham e falam assim, puxa, essa reportagem deve ser, né, é coisa séria, vamos redivulgar. E, na verdade, assim, não tem muito que a gente possa fazer, né, essas máquinas, né, de espalhar fake news e tudo mais, assim, elas são muito poderosas no sentido de que, né, elas contam muito com a credulidade, com a facilidade das pessoas de mandar, de repostar, de republicar, de divulgar grupo de WhatsApp e tudo mais, então, eu acho que não teria, a gente não teria condições de tentar combater isso, a nossa única forma de tentar combater isso é zelando pela qualidade e tentando fazer com que as pessoas tenham acesso, então, como eu disse, né, que bom que, enfim, o Ricardo comentou aqui do Creative Commons, é, assim, é totalmente, a gente quer que as pessoas redivulguem, entendeu, que a gente, a gente, a revista, a mesma revista impressa, ela é super subsidiada, o preço de custo dela, ela é bem barata, assim, para que as pessoas possam, né, para que seja algo acessível, que não seja uma coisa de elite e está tudo online, quer dizer, mesmo que não, a revista impressa, então, a gente tenta, né, alcançar as pessoas da, assim, da melhor forma possível. E o segundo ponto sobre a divulgação, sobre os estudantes, eu não sei, esse, eu não sei se eu entendi bem, na verdade, a gente, a gente sabe que a gente é lido bastante por estudantes, né, que, enfim, que tem uso em sala de aula, porque a gente recebeu recebe informações, recebe comentários ou questões sobre isso, e também porque a gente percebe, porque a gente é acionado, quer dizer, como eu comentei, a gente compartilha todo o nosso conhecimento quando ele não é uso comercial, né, mas quando é um uso comercial, por exemplo, livro didático, daí as pessoas entram em contato e eles compram, né, adquirem da revista textos, fotos, infográficos, material que a gente produz e a gente sabe que todo ano vai um monte de material produzido, vestibular, usam também, daí não é pago, né, obviamente eles não perguntam antes, mas a gente ficou super contente quando usam a revista como base para perguntas formuladas nos vestibulares, mas então a gente sabe que é usado em sala de aula, a gente sabe, a gente, como é que eu ia falar, a gente tem uma preocupação de tentar fazer textos que sejam acessíveis para esse público, mas a gente não tem uma ação mais direta de tentar incentivar ou, enfim, de ter um papel mais ativo que não seja pela produção do conteúdo. Era isso que você estava me perguntando, Eduardo? Fiquei na dúvida. isso mesmo. É, então a gente acaba não tendo um papel mais ativo além desse, sabe, de tentar pensar nesse público, tentar escrever para esse público e, enfim, e dar as ferramentas, vamos dizer, tentar procurar os canais que possam ser de mais interesse para quem, para quem, para esse público. Acho que é isso. Acho que é Marília, a próxima. Oi, boa tarde a todos. Alexandre, obrigada pela sua fala, muito bacana. Eu gostaria de reforçar a pergunta do Eduardo em relação a esse público jovem de ensino médio, por exemplo, sabe, o Fundamental 2 e ensino médio. Se vocês, porque a revista Ciência Hoje tinha o Ciência Hoje para as crianças, né, eu não sei como é que eles estão agora, mas reforçar uma demanda, eu acho, da FAPESP, da revista FAPESP, criar uma rede de uma linha, né, para escrever diretamente para esse público, né, que é o estimular a iniciação científica, né. A gente tem o PIBIC Ensino Médio e ter literatura para isso seria muito legal, entrevistas com os pesquisadores, uma linguagem já voltada para eles, que não é o que a revista FAPESP tem, né, jogos, brincadeiras, enfim, eu acho que um canal de contato, de repente, não precisa nem ter impresso, que seja mais digital, para baratear, sabe, mas para fazer acontecer, acho que seria genial. Eu sou professora da Unesp de registro, trabalho com o pessoal da engenharia de pesca e já fui entrevistada pelos jornalistas da revista FAPESP e vocês são, assim, o sonho de todo pesquisador, porque a gente dá entrevista, vocês mandam para a gente o texto, para a gente revisar, sugerir, e isso não acontece, eu acho que só acontece com o FAPESP, com a revista FAPESP, sabe, então, seria uma dica, eu pediria dicas para você, porque a gente está aprendendo, pesquisador está aprendendo a se comunicar com jornalista e jornalista está aprendendo a se comunicar com pesquisador. Que dica que vocês dariam para a gente sair desse, já que a gente não está no universo revista FAPESP que funciona, num universo que não funciona, que dica que você daria para o pesquisador? O que a gente pode fazer para acessar mais facilmente os jornalistas que não são jornalistas da revista FAPESP? Tem que fazer um curso? Tem dicas mais simples? O que que, não sei, se você pode ajudar a gente a comunicar, sabe, a divulgar ciência de forma mais clara, mais fácil, tendo um canal que não seja um canal especializado como vocês são. Obrigada. Obrigada, Marília. Bom, dos pontos que você levantou, é engraçado porque tem um sonho já bastante antigo da revista, de pessoas da revista, de tentar fazer alguma coisa para um público mais jovem. A gente percebe que a gente acessa esse público mais jovem, mas você tem razão que a revista não é escrita pensando neles diretamente. Então, apesar de ter muito texto utilizado em sala de aula, eu vi também aqui no chat que tem gente comentando que usa nossas... Muito obrigada, que bom que vocês usam a nossa revista em sala de aula. A gente tem pensado em fazer isso. E, na verdade, a gente não fez... E isso é uma demanda que tem surgido cada vez mais. Eu, numa reunião na semana passada, numa outra conversa com outro pesquisador de uma outra instituição estadual também, veio falar mas por que vocês não fazem? E daí, a vontade a gente tem. Sendo muito sincera, a gente não fez até agora por dois motivos. Um, por uma questão de que a gente acaba sendo tomado o nosso dia a dia bastante desgastante em termos de essas etapas todas de produzir. A gente acabou não colocando isso como uma prioridade. A gente tentou mudar um pouco o foco da revista, trazer ele, tornar ele mais o que a gente chama quente no jargão jornalístico, de matérias que tenham reportagens que tenham mais a ver com o dia a dia, com o cotidiano para aumentar o interesse da revista. E o segundo é, sendo muito honesto, porque a gente não sabe como fazer ainda. Então, a gente sabe escrever, a gente sabe traduzir, eu não gosto muito desse termo, mas a gente sabe falar dos assuntos de pesquisa de uma forma que o público que não é especialista entenda. mas escrever para um público mais jovem, assim, não é você tornar o texto mais besta, mais simples, mais fácil, é você procurar outros recursos e escrever de uma outra forma e puxar, então, daí um pouco daquilo que eu estava falando de trazer o que é difícil, o que não é, o que é interessante, o que não é, e a gente precisaria ter um contato maior com o nosso público leitor para a gente conseguir fazer essa tradução, tradução, entre aspas de novo, de uma forma mais que funcionasse, que ficasse legal, que não ficasse um texto chato, didático, explicativo, que tivesse uma graça, enfim, então, mas a gente está cada vez mais convencido de que a gente precisa começar a pensar nisso, então, isso eu posso dizer, assim, que foi subindo na nossa pauta de prioridades e espero que, mesmo que seja pouco a pouco, a gente comece a trabalhar mais com esse foco específico, eu já estou animadíssima aqui com, já estão pedindo aqui, já deram até nome para a revista, vai ser a revista Fapés Pinho, enfim, então, vamos, espero ter novidades nesse fronte em não muito tempo. Sobre a questão dos pesquisadores, de como falar com a mídia, enfim, vou só fazer um comentário rápido que o que os pesquisadores nos amam por essa oportunidade de comentar e corrigir erros, que eventualmente a gente cometa, totalmente de boa fé, mas erros de compreensão, você faz a entrevista, você não entendeu direito, você entendeu outra coisa ou você fez alguma coisa, é uma coisa que é super mal vista pela imprensa, eles acham, assim, o fim da picada, porque onde já se viu, jornalista, você nunca abre seu texto, você publica, você é o autor do texto, e a gente tem uma posição que realmente é meio rara, de que você não está abrindo mão, a gente, quando a gente manda o texto para o pesquisador, a gente manda muito bem explicadinho, dizendo, olha, aponte erros, né, em correções, ou em questões, ou veja se a aspa que a gente atribuiu a você está correta, então, e obviamente, de vez em quando vem uma sugestão ou outra, mas em geral, os pesquisadores são super respeitadores, não tem uma invasão, assim, volta e meia tem alguém que decide que vai reescrever o texto, daí a gente agradece e não, 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 não acata as sugestões todas, mas é uma coisa, enfim, só um comentário, é, então, tem, tem, porque é isso, assim, você pode ter toda, às vezes é uma pessoa que entende, já estudou, já escreveu um texto sobre aquela área, conhece, e vai fazer a reportagem e escreve alguma coisa que está impreciso, que está incorreto, que está, enfim, então você ter essa possibilidade de você corrigir isso antes da publicação e fazer uma coisa precisa, mas daí é um respeito mútuo, né, porque, enfim, tem que, o pesquisador tem que respeitar a autoria do texto, que é do jornalista, e o jornalista tem que respeitar, né, a, a, a especificidade da pesquisa e tentar fazer aquilo da forma mais correta possível. É, então, só para terminar a resposta para a Marília, ela falou de, de, das dicas, né, dos pesquisadores, eu acho que hoje em dia os pesquisadores estão sob muita pressão, né, de tentar se comunicar melhor, de tentar falar mais, e isso, às vezes, é, acaba, voltando um pouco até para o ponto que eu terminei a minha fala, de, acho que a gente tem que saber o que a gente faz e fazer bem feito, né, e você tem que, sabe, não adianta você, sabe, o pesquisador, ele não vai virar um comunicador científico de um dia para o outro, tem alguns que viram, mas eu não acho que isso devesse ser algo obrigatório, você tem que conseguir comunicar aquilo que você faz de uma forma que seja compreensível por outras pessoas, né, agora, como fazer isso, eu acho que, sabe, não dá para você tentar, a não ser que você queira entrar por esse caminho, mas que não acho que isso deve ser uma obrigatoriedade, sabe, comece com coisas simples, sabe, de tentar explicar o que que você faz, como você faz, como você chega aos seus resultados, e você saber explicar isso, né, você pode até não ter uma oportunidade naquele momento, mas você conseguir falar com clareza de um jeito, mesmo que seja algo muito complexo, por isso que eu gosto muito desses, né, quando eu vejo esses, eu acho que tem, inclusive, pelo que eu vi nesse evento, dos três minutos para você explicar sua pesquisa, essas coisas, elas são muito úteis porque elas te ajudam a formular de um jeito claro aquilo que você faz, então, acho que esse é o primeiro, é o primeiro segredo, assim, de você ter, sabe, tentar explicar com clareza para alguém que não é especializado, para alguém que não é um pesquisador, um jornalista experiente, que não é um pesquisador da área, o que que você faz, e por que que isso é importante, por que que isso é relevante, por que que, enfim, vale a pena ser feito, é, exatamente, é simples, porque, assim, se você consegue resumir bem, se você tem que colocar muita palavra, não é muita, assim, em geral, você está fugindo do ponto, né, assim, tem que conseguir ser simples, ser, e isso não é pouco, isso é muito, é mais, eu acho, é minha impressão, e quando você vai conviver com, quando você vai ter um contato com um jornalista para falar disso, assim, acho que tem que tentar ser muito, muito didático, né, e muito paciente, porque, às vezes, de fato, a pessoa está caindo ali de paraquedas, ela nunca tratou desse tema, é algo muito difícil, né, a pessoa está, enfim, não tem muito tempo para escrever, enfim, tem um monte de pressões em cima, então, tentar ver como que você consegue, é, e os tempos, né, tem a questão, isso também sempre tem esse conflito, né, o tempo do jornalismo não é o tempo da pesquisa, então, tudo é meio para ontem, é tudo muito rápido, a pessoa precisa de uma resposta logo, isso, às vezes, deixa os pesquisadores um pouco, enfim, incomodados com isso, então, a gente tem que ter um pouco de paciência e um pouco de, de tentar ver o lugar de quem está tentando entrevistar para, assim, que não é, não é um inimigo, às vezes, pode ser simplesmente alguém que está, né, está tendo muita dificuldade também em conseguir fazer aquilo, não estou querendo justificar com isso erros e problemas dos outros, mas, eu acho que a simplicidade e um pouco de paciência, assim, é, a coisa, a coisa vai longe, eu acho. Obrigada, agora, Mayara. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para todo mundo, muito obrigada pela palestra, está sendo maravilhosa, e eu queria saber se você percebe, se tem um público-alvo, alvo que apresenta uma maior resistência, a realmente começar a ver a revista e tudo mais, se vocês têm alguma ideia do porquê isso acontece. Eu acho, assim, eu acho que as pessoas em geral não conhecem, ou elas têm essa, sabe, ouviram uma vez, ou acham que vai ser difícil, ou acham que vai ser chato, enfim, tem uma, tem uma resistência, vamos dizer, tem algum trauma, né, de escola, de, ah, não, tudo isso não vai ser legal, então, nesse sentido, às vezes, você conseguir passar diante uma, né, a pessoa lê uma matéria avulsa, né, que não está naquele pacote da revista, né, com a cara, com tudo, a pessoa lê e fala assim, pô, peraí, né, mas isso, eu consegui entender, né, isso, olha, interessante, não tinha pensado nisso, tal, e daí, acaba caminhando, então, eu acho que é mais esse, é o desconhecimento, né, esse temor de, tipo, vai ser difícil, eu não vou dar conta, tal, e tem alguns que você não dá mesmo, né, mas, assim, que tudo bem, assim, só a gente torce para que a pessoa, essa não seja o primeiro texto que a pessoa pegue da revista, né, aqueles, assim, de astrobiologia, aquelas temas completamente difíceis, mas eu não, eu não vejo, honestamente, Maiara, eu não vejo um grupo predisposto a não querer ler ou não querer entender, assim, eu acho que, na verdade, isso falando não só da perspectiva da revista, mas, é, o grupo de pessoas que, é do contra, sabe, que não quer, é, não quer ler, não quer entender, não quer, é muito pequeno, assim, eu acho que a maioria das pessoas é porque ou não se interessa, ou não tem dificuldade, ou, enfim, não, não, eu não, não acho que tenha muita gente que tenha essa, esse bloqueio já de, de cara, é a minha percepção, assim, não, não, não temos percebido, assim, pelo menos, é, vou aproveitar, Fernanda, posso responder rapidinho aqui, que estão aparecendo duas, porque que divulgação científica não é sinônimo de traduzir? Pelo seguinte, porque você, por um lado, tem um trabalho de tradução, por isso que eu não descarto o termo, você tem, você tem uma coisa que é complexa, está numa linguagem científica, que tem um pouco a ver com a, que é a linguagem acadêmica, né, que o Robert está perguntando, que você tem que simplificar, você tem que colocar aquilo em termos que as pessoas consigam entender, quem não é daquela área, mas, mas não é só isso, isso, assim, é um conceito, quer dizer, um tradutor diria, você também está sendo injusta com tradução, porque tradução não é uma coisa muito simples, né, é uma coisa sofisticada, você reescrever um texto em uma outra língua, tal, o que eu concordo, mas o que eu estou querendo dizer, é que a gente tem, o trabalho que a gente tem é você, olhar aquele tema, é você explicar aquele tema de uma forma que seja compreensível, mas você não, isso não é suficiente, porque você tem que tentar fazer um texto que seja interessante, que não seja chato, você tem que puxar, muitas vezes, o contexto, explicar por que que aquilo é, sabe, da onde vem a relevância disso, o que que foi feito antes, porque senão você cai numa coisa que é muito comum no jornalismo de ciência, que é você, tudo é a cura do câncer, é a grande descoberta, todo mundo, isso inclusive é um viés que os próprios pesquisadores têm um pouco, e isso não é uma crítica, é normal que quando a gente tem um trabalho que a gente se dedicou e fez anos, ou fez muito tempo, que a gente acha que aquilo é a coisa mais importante do mundo, mas às vezes não é, em geral não é, é um tijolinho que está lá para construir uma parede, que enfim, aquilo vai chegar em algum lugar, e graças a Deus que a gente tem as pessoas construindo os tijolinhos, mas o nosso papel como jornalista é de olhar e colocar e falar, olha, esse é um tijolo, é um tijolo importante, é um tijolo, sei se tijolo a parede cai, mas ele é um tijolo, então ele precisa de todos esses outros tijolos, ele precisa de todo esse concreto aqui para preencher, o cimento ali para preencher, porque senão a coisa cai, então a gente tem que tentar fazer isso para o leitor, a gente tem que explicar de uma forma clara, didática, mas a gente tem que mostrar a parede, porque senão o cara fala, mas por que eu vou ler um negócio sobre um tijolo? Você fala assim, não, mas tem mais, tem esse tijolo, depois vai ter argamassa e vai ter um mural lindo aqui, então por isso que eu acho que é mais do que a tradução. E a outra pergunta é sobre, as pessoas muito apegadas àquela linguagem, é verdade, a academia gosta muito, então por isso que eu estava, quando eu falei para a Marília, falei do simples, assim, se você sabe o que você está falando, sabe o que você está fazendo, sabe, não tenha medo de ser simples, é melhor você ser simples, você falar de uma forma simples e todo mundo te entender, do que você conquistar, em geral, se você precisa muito daquela terminologia, daquela linguagem técnica, das palavras, de muito, eu sabe, muito apego ali, assim, de fato você não vai conseguir comunicar, assim, você só vai falar com pessoas que são da sua, daquele teu universo, assim, você afasta, afasta as pessoas, assim, é uma coisa muito, eu sou, assim, eu sofri, né, eu fiz, a Fernanda quando me apresentou, né, eu fiz mestrado, fiz doutorado em política, quando eu já trabalhava como jornalista, e assim, a minha tendência é sempre, se você tem duas, sabe, duas frases que você pode substituir por uma, é você substituir por uma, e, assim, tem uma coisa na academia que, assim, fala assim, por que você tem que escrever uma frase só, se eu posso traduzir, se eu posso fazer duas, né, assim, você, quanto mais palavras, especialmente na área de humanas, quanto mais você fala, tal, melhor, né, então, assim, e o jornalismo tem essa coisa do, sabe, vamos direto ao assunto, né, e se você não, se você não se permite uma analogia, uma metáfora, uma comparação, também é muito difícil, né, claro que daí vai ter gente que vai falar assim, não, me colocaram uma, uma analogia, uma metáfora terrível, que não, não se aplica, tudo bem, a gente entende e aceita, né, às vezes você tenta, mas às vezes a generalização, ou o exemplo, ele ajuda, é melhor que a pessoa tenha uma vaga ideia, né, mesmo que aquilo não seja muito preciso, seja uma vaga ideia do que que aquilo, é, da ideia geral que você está tentando dar, do que ser exatamente super preciso, porque senão você acaba virando aquela coisa assim, que se você não permite nenhum, uma abstração, daí, de novo, as pessoas não vão entender, então, você falhou, né, na sua comunicação, deixa eu ver aqui, para quem é da bolha acadêmica, ainda é difícil esse acesso à divulgação e jornalismo, de trabalho, para essa carreira de jornalismo, de divulgação e jornalismo científico, infelizmente, você tem poucos, poucos, assim, canais que trabalham com isso hoje em dia, né, assim, você tem, quer dizer, poucos, não vou exagerar, mas, assim, que você tenha institucionalizados, que isso seja uma fonte de renda, enfim, a gente precisa viver, precisa, não tem muito, porque mesmo em termos de cursos, não tem cursos, né, as pessoas aprendem meio que na prática mesmo, então, eu não sei dizer, essa, olha, agora, eu diria que, quer dizer, o melhor caminho é você ir tentando escrever, né, escrever é sempre, é sempre a melhor forma de você praticar e treinar, agora, como entrar nessa carreira, é tentando, é escrevendo, tentando produzir, tentando ir atrás de quem publica, dos canais que você gosta, que você acompanha, e ver se tem oportunidades, não, Robert, vou, não, não, isso era o Carlos, vou ficar te devendo, um canal assim, ah, tem o da Fiocruz, não, é verdade, tem um curso da Fiocruz, tem um curso da UFMG, a Unicamp tem um também, que é de jornalismo científico, assim, cursos, alguns cursos tem, e hoje em dia, com, né, pós-pandemia, deve ter muita coisa mais nova, online, que passou, está disponível online, que tenha, que tenha essa disponibilidade, mas daí, é mais para a formação, não é tanto do mercado de trabalho, né, então, então, é, isso mesmo, tem um nome, meio diferente, então, mas, é, então, você tem canais de formação, mas o problema é o mercado, é difícil mesmo, não, não tem, assim, o caminho das pedras, o que mais? Não sei se tem, Fernanda, estou, pulei alguém das perguntas, não no chat? Não tem ninguém com a mão levantada, nossa, tenha vontade, gente, ainda temos alguns minutinhos, obrigado a você, Carlos, acho que, acho que é isso, não temos mais perguntas, não temos mais perguntas, a gente pode encerrar, bom, eu queria só, só agradecer, né, especialmente quem fez perguntas e escreveu aqui no chat, porque, como eu disse no começo, faz toda a diferença, é, enfim, saber o que vocês estão querendo saber, o que que, né, as pessoas estão achando, essa interação é fundamental, especialmente agora que a gente não consegue se ver, então, eu agradeço muito quem ficou com a gente agora, essa uma hora, enfim, foi um prazer estar aqui. Também queria agradecer, mais uma vez, a Alexandra, foi incrível, a palestra é muito enriquecedora, acredito que para todo mundo que está aqui, e agradeço aos participantes também, a gente está só começando o nosso evento. Que bom, muito obrigado. Obrigada, você está convidada a acompanhar. Obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, obrigado, obrigado, Alexandra. Obrigada a você, Silas. Até mais. Até. Muito bom, Fernanda, deu tudo certo. Ai, que bom, para a gravação. Obrigada.